Música Fala torcida botafoguense, aqui é o Mantuan, tenho 24 anos, estou chegando agora para somar com os meus novos companheiros, com os novos desafios do clube, muito feliz e motivado com essa nova oportunidade na minha carreira, já ciente da importância desse ano de 2022 para o clube, três competições super importantes e já estamos aí nos preparando, já estamos aí trabalhando muito fortes para esse início de temporada aí no ano de 2022. Então desejo aí, conto com a torcida de vocês, conto com o apoio de vocês, sei que vocês são uma torcida apaixonada, já tive o privilégio de jogar contra aqui o Botafogo, mas agora defendendo as cores do clube e espero dar muita alegria ao nosso torcedor. Um grande abraço! Música Música Música